Música Começou assim por todos, era maltratado Sempre humilhado, deixado de lado Um moleque sem esperanças, nunca foi revoltado Apanhava e acertava, sempre muito calado Sua vida era a rotina de ir pra escola e tomar surra Nunca contava nada, nunca pediu ajuda O que ninguém imaginava, era sua aflição A cada dia aumentava o ódio no seu coração Na escola só gostava de uma mina Em segredo era isso, ela nem eu conhecia Certo dia essa mina veio com ele e falou Um moleque abismado, quase não acreditou Chamou ele pra sair, então ele foi com ela Ele ingênuo nem percebeu que isso ia dar E mesmo os dois juntos andando, num beco nada a lado E de repente o garoto por todos foi cercado Ela ria da cara dele e ele só olhava aquilo Nerd nítio fracassado, você não tem chance comigo Nesse momento o garoto então tentou correr Mas eles o seguraram e começaram a bater O garoto apoiou muito e ficou quase consciente Mas nunca esqueceu do rosto Com inteligente bem baixinho ele falou Pra todos escutarem, guarda o que eu tô falando Um dia vou me vingar Ele levanta e vai pra casa, chorando e mancando E veio uma academia e um homem observando Então ele se aproximou e achou aquilo demais Pediu como ensinar artes marciais Então entrou, se esforçou e começou a aprender Era difícil, mas ele não desistia de vencer Seu mestre ensinou o que tá dentro de você Você que manda no seu corpo e não ele e você Superando seus limites, cada dia ele sofria O treinamento era puro, mas ele não desistia Então três anos se passaram, ele tava preparado Nada podia pará-lo, discípulo e parado Foi então que soube que levou no campeonato Muitos não acreditavam, mas trovariam o contrário Foi sua primeira luta e ele causou discórdia Venceu e deixou no chão, um outro passo a girar fora Eles olhavam sua força de unidade Vencendo os oponentes com sua força de vontade Naquela plateia dava os moleque que implicavam Olhando para o garoto e não acreditavam Foi sua última luta, ele lembrou do que passou Olhando para aquela gente, então ele lutou A angústia e a aflição em geral no seu coração Descarregou isso no golpe e se tornou campeão Saindo da luz, ele tava sem o sentido Ele percebeu isso, mas se perde despercebido Entrou no beco de propósito, é a hora das fotos danças Mesmo o cara chegaram nele, só tinha confiança Chegaram nele e falaram Se está acertado, ele falou Então beleza, vai ter porrada pra todo lado Parecia um animal, era algo banal Justiçombo e todo lado estavam passando mal Nossa raiva e ódio por ele estava reunido Ele perdeu a cabeça, a sua fúria era infinita Os valentões não tinham nem como reagir Ontem pensavam em fazer algo, eles já vinham os atingir Deixou todos no chão, três com o braço quebrado Pretendia matar todos, mas pensou em algo Lembrou do que o seu mestre ensinou Nunca fazer mau uso com aquilo que ele passou Quando ele sai, todo no chão Ele não ligava mais, já era um campeão Viu que perdeu a cabeça, deixou aquilo de lado O sangue na mão, sangue dos seus adversários Ele já estava indo embora e não acreditou naquilo Os cara que ele bateu, chamando ele de incrível Ele se tornou terrível e todos reunidos Imploraram e pediram para ser o seu discípulo Começou assim por todos, era maltratado Sempre humilhado, deixado de lado Um moleque sem esperanças, nunca foi revoltado Apanhava e acertava, sempre muito calado Sua vida era rotina de pré-escola e tomar surra Nunca contava nada, nunca pediu ajuda Que ninguém imaginava, era sua aflição A cada dia aumentava o ódio no seu coração Na escola só gostava de uma mina Em segredo era isso, ela nem eu conhecia E a certo dia essa mina veio com ele e falou O moleque abismado, quase não acreditou Chamou ele pra sair, então ele foi com ela Ele ingênuo nem percebeu que isso ia dar E mortos dois juntos andando no beco lado a lado E de repente o garoto por todos foi cercado Ela ria da cara dele e ele só olhava aquilo Nerd nítio fracassado, cê não tem chance comigo Nesse momento o garoto então tentou correr Mas eles o seguraram e começaram a bater O garoto apoiou muito, ficou quase consciente Mas nunca esqueceu do rosto O inteligente bem baixo